Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, então, no vídeo de hoje eu vou fazer todos os recortes de toda a minha papelaria. Pra quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui linkado nos cards. Então, quando acabar esse vídeo, volta aqui, clica nos cards e não perde. Porque eu ensinei vocês como que eu faço a minha papelaria, qual programa que eu uso, qual passo a passo e dei dicas pra vocês. Então, não perde esse vídeo. Pra você que sempre me pergunta aí como que eu faço as minhas tags, eu respondi lá. E se lá ficou alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu faço um vídeo de passo a passo, mais detalhado, se vocês quiserem, tá? Então, gente, eu fiz todas as minhas artes, fui numa copiadora e pedi eles pra imprimir pra mim. Porque a minha impressora, ela estragou. Mas, gente, eu vou mandar arrumar ela porque, assim, pra mim não compensa. Pagar pra eles, porque sai muito mais caro. Então, assim, eu vou arrumar ela e compensa eu imprimir em casa mesmo. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou fazer os recortes pra vocês. Então, vem comigo. E, antes de tudo, se inscreve, gente. Estamos rumo aos 2 mil. A gente já tá quase lá. Falta pouco. E quando a gente bateu os 2 mil... O que é um palhaço? E quando a gente bateu os 2 mil, eu vou fazer um tour em uma loja de miçangas. Eu vou fazer algumas comprinhas. Pra quando a gente bateu os 3K, eu vou fazer um sorteio. Se você não viu esses vídeos onde eu conto e o que eu vou sortear, então também vou deixar aqui nos cards pra você conferir. E saber aí como que vai funcionar. Pra você não perder, gente. Então, vai aí, compartilha com todo mundo. Envia esse vídeo aí pras suas amigas. Pede elas pra se inscreverem. Curte aqui, comenta. E bora pro vídeo. Gente, então. Eu vou deixar a câmera assim. Se o vídeo estiver um pouco mais escuro do que antes, é porque já tá à noite. E uma das minhas ring lights é maior. Ela queimou. Então, eu tô só com uma pequenininha. Então, vai dar um pouco de sombra no vídeo, tá? Mas vamos lá. Então, aqui tá tudo que eu imprimi, gente. Na copiadora. Tem algumas coisas recortadas. Pra você que não viu o vídeo de embalando um pedido que foi feito na Shopee. Eu vou deixar também aqui nos cards pra vocês verem. Então, por isso que eu já usei algumas coisas aqui. E também, gente. A minha irmã, ela mexe com personalizados. Então, só que a gente não mora na mesma cidade. Minha mãe vem essa semana aqui pra casa. Ela tá lá. Na minha cidade. Natal. Então, a minha irmã, ela vai imprimir. Porque ela mexe com essas coisas. Então, ela vai imprimir pra mim mais uma vez disso tudo aqui. Pra eu já deixar guardado. E eu configurei os tamanhos também direitinho. Porque dessa primeira vez, algumas coisas ficaram muito grandes. Porque eu fiz meio pro rumo, sabe? E não me atentei tanto aos centímetros. Por exemplo, os cuidados ficou muito grandes. Olha, ele ficou do tamanho da minha mão. Então, eu vou fazer ele bem menor. Então, assim. Eu já configurei. Mandei os arquivos pra ela. Ela vai imprimir. E aí, depois eu posso atualizar vocês de como tá o tamanho. Mas eu não vou desperdiçar isso aqui, gente. Porque foi caro. Então, eu vou usar ele sim. Vou recortar com vocês. E vou mostrando aqui um a um direitinho. Lembrando que eu mostrei como que eu faço, tá? Tudo isso aqui lá no outro vídeo. Então, vai lá e confere. Pra você saber como que eu crio toda a papelaria da minha loja. Beleza? Então, gente. Eu imprimi no papel cocher. Os recadinhos, ó. Esse aqui é um. De agradecimento. E ele era um papel cocher. Então, eu vou recortando aqui. Vou falando com vocês. Eu recorto mesmo com a tesoura. Tá? Algumas vezes eu recorto com estilete. Que fica bem certinho. Você pega a régua, sabe? E passa o estilete. Só que eu quero comprar aquela base. Pra eu não riscar o meu móvel. Porque senão, eu vou acabar estragando ele. Se eu passar direto aqui, sabe? Então, eu prefiro cortar com a tesoura mesmo. E eu tenho bastante destreza, assim. Com a tesoura. Então, eu não corto torto. Então, eu vou só recortar. Cortando mesmo e volta. Ele foi impresso no papel cocher. Que é um papel mais durinho, tá? Se você não tem condição agora de imprimir num papel mais durinho assim. Olha o jeito que ficou. Viu que ele ficou bem grande, gente? Ficou do tamanho da minha mão. Mas foi porque eu panguei mesmo. E não me atentei às medidas em centímetros, sabe? Eu fui só pro rumo ali mesmo. E não me atentei a isso. Então, eu vou só cortar mais um pouco aqui. Pra ele não ficar tão grande. Mas o outro eu diminui. Se você não tem condição agora de imprimir num papel desse, né? Então, você pode imprimir no papel ofício mesmo, sabe? Faz bonitinho a sua arte e imprime no papel ofício. E depois você vai aumentando. Você vai investindo, né? Em um papel melhor. Mas, no início, você pode sim ir com outro papel. Que seja mais em conta, mais barato. O importante é você só ter a sua identidade. É igual eu falei no vídeo também. Não adianta. Muita gente me pede. Ah, tem como enviar suas tags pra mim, gente? Não. Porque isso é individual de cada pessoa. Você tem que criar a sua. Então, pra sua loja ficar com a sua cara, né? Então, eu faço as minhas coisas com as cores que são da minha loja. Do jeito, né? Que eu pensei pra ela. Então, cada um aí vai fazer do seu jeitinho. Esse aqui são os cuidados, gente, que eu fiz. Onde eu falo, né? De quais os cuidados que a pessoa tem que ter com a peça dela. E é só isso, gente. Eu vou só recortando aqui mesmo. Tudinho. Igual eu falei, se você quiser também ir passando o estilete, pode também. É tranquilo. E aí, gente, eu tenho tanto essas tags aqui no papel cocher, quanto eu também tenho alguns adesivos da loja que eu imprimo no papel adesivo mesmo, sabe? Então, fica mais carinho. Então, compensa muito mais eu comprar os papéis e abastecer a minha impressora e eu imprimir em casa do que eu ir lá e imprimir na copiadora. Porque lá eles cobram muito em cima, sabe? Então, não compensa. Mas dessa vez eu precisava, então eu tive que pagar. Então, ó. É só recortar, gente. Não tem segredo. Fica uma gracinha. Só que realmente, gente, esse aqui ficou enorme. Então, vou recortando aqui e vou mostrando pra vocês. Agora, gente, esse aqui é no papel adesivo, tá? Ele é de destacar aqui, isso aqui. E eu vou recortar, que é o meu lacre de segurança, que eu envio ele pelo correio que eu coloco por fora das minhas caixinhas. Então, eu vou aqui recortar ele e já mostro como que ele fica, tá? Gente, aqui, ó. Então, eu acabei de recortar os lacres. Então, eu tenho esses quatro aí e eles ficaram assim. Ai, gente, eu acho ele lindo. Eu coloco na caixinha. E agora, eu vou recortar esse aqui, que é outro adesivo também. É no papel adesivo, tá? Ele é destacável, esse papel. E esse aqui é pra fechar o papel seda que eu coloco envolvendo os pedidos, né? Então, aqui eu vou recortar também. Já já eu mostro pra vocês como que ele fica recortadinho. Gente, então. Então, recortei esses aqui e, ó, o jeito que ele fica. Oba, sua encomenda chegou. Eu achei ele muito bonitinho também. E é só destacar, gente. Ele também é adesivo. E aí, gente? Agora eu vou pro próximo, que também é um papel adesivo, tá? Que é esse aqui que também vai na minha caixinha. Quem já viu meus vídeos aí embalando pedido pro Shopee, sabe que nas minhas primeiras caixinhas eu sempre coloco esse adesivo aqui que tá escrito Seguir o Viagem, ó. Então, eu coloco ele na parte de fora da caixa como se fosse um... Ai, como que chama aqueles... Como se fosse aqueles... Ai, gente, como que chama que eu coloquei em carta? Se fosse aqueles adesivinhos de carta postal, sabe? Que você coloca. Aí, ele vai assim. Super bonitinho, né? Vou cortar aqui. É só cortar em círculos mesmo. Não tem segredo. E esses aqui, gente, todos... Esses aqui eu já tinha, tá? Eu já usava. Então, eu só tive que... É... Reimprimir, sabe? E os outros eu criei. E aí, eu ensinei pra vocês aí. Que eu renovei as coisas da loja. Gente, acabei de recortar esse aqui também. Vou mostrar pra vocês. Ó, é esse. Tá escrito Seguir o Viagem. Então, mais um recortadinho. Agora, o próximo, gente, é esse aqui. Que é... Registe este momento. Que também é adesivo. Então, eu sempre vou intercalando, gente. Esse. Então, eu vou colocando aleatório pra não ficar sempre o mesmo, sabe? Então, eu vou recortar esse aqui. E também já mostro como ele fica fofo, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, então, ó, mais um que eu acabei de recortar, ó, tá pronto. E ó o jeito que ele fica, assim, eu achei também um charminho. Agora, gente, tá acabando isso que é adesivo. É, agora esse aqui, que ele tá escrito aqui dentro, há muito amor. Então, eu vou recortar. Esse aqui é mais facinho de recortar, aqueles ali, eles não tem tanto, eles tem borda só de um lado. E a outra borda eles não tem, então, é mais chatinho, sabe? Mas esse aqui é mais fácil. Pronto, mais um. O lixinho vai encher aqui hoje. Mas esse aqui é recortadinho, ficou assim. E aí, agora, bora pro próximo. Gente, tá acabando os adesivos e depois é só as takes. Então, bora pra esse aqui, gente. Que também é adesivo. Pronto, gente. Gente, mais um recortadinho. Ó, esse aqui tá escrito pedido embalado com carinho. Gente do céu, não acaba não. Esse aqui é outro, gente, adesivinho. Que é, abra e se apaixone. Ele é redondinho. Gente, os redondinhos e os quadrados são os mais rapidinho de cortar. Gente, acabei de cortar essa aqui também, ó. Ficou assim. E agora, eu vou recortar a minha tag pra brinco. Eu fiz ela do tamanho da minha tag mesmo, pra ficar do tamanho do saquinho, sabe? Então, essa aqui é mais fácil. Não é no papel adesivo, é no papel coché. Pra quem quiser saber o nome do papel que eu imprimi. Ele é bem durinho, viu, ó. Ele é bem resistente. E fica bem bonito a impressão. Ó, a tag de brinco ficou assim. Aí, aqui é onde eu vou fazer os furinhos, né? Pra colocar o brinquinho. Aí, eu vou fazer, gente, com... Uma agulhinha. Deixa eu ver se vai dar certo. Ó, jeito que vai ficar. Ficou o buraquinho. Viu? É só colocar o brinquinho. E aí, gente, é... Eu vou aproveitar aqui e fazer esses furinhos em todos, pra já deixar pronto. Ó, eu furo com essa agulhinha aqui. Gente, se ficar um barulho no fundo, é o ventilador. Porque tá muito quente. Vocês não tem noção do calor que eu tô fazendo hoje, não. E eu tive que ligar. Senão ia ter um piripaque aqui. Ó, gente. Fiz o buraquinho em todas. Aí, agora, eu vou recortar o do piercing, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou quando imprimiu. Gente, então, não esquece, vai lá. Tem um vídeo de eu mostrando como que eu fiz, como que eu montei, tá? Eu explico direitinho. Falo o aplicativo que eu uso, né? Dou diquinhas aí pra vocês. Pra facilitar a mesma vida. De quem sempre me pergunta. E lá, gente, vocês vão encontrar uma variedade nessa plataforma. De modelos que dá pra você ir alterando, mudando algumas coisas pra deixar com a sua carinha. Mas já vai te dar várias ideias legais de artes prontas, né? Ó, gente, então. Vou dobrar. Vou jogar isso aqui fora. E vou mostrar pra vocês como ficou a do piercing. Olha aqui. Eu coloquei uma orelhinha. Coloquei aqui o furinho pra eu poder colocar. E ficou assim. Agora eu vou furar aqui igual o fureiro do brinco. Então, ficou assim, ó. Com o furinho. E aí, gente? Esses aqui, ele já recortou pra mim. Então, é só destacar, sabe? Ele cortou na máquina. E aí, é só eu destacar e depois eu tirar a cola. Ó. Gente, então, ó. Ficou esses aqui, que são destacáveis. Ó. E esse aqui também. Então, gente, ó. Ficou assim. Vou mostrar pra vocês mais de partinho. Gente, então. Ó. Aqui ficou as do piercing. E ficou também as da tag de brinco. Aqui é os cuidados. E o meu agradecimento. Aqui são todos os adesivinhos. Que é pra eu colocar na caixa. Colocar pra fechar a embalagem. Enfim. Ó. São todos esses. Aqui também é adesivo. Aqui é o lacre de segurança. Aqui também é adesivo. Então, foram essas, gente. As coisinhas que é da papelaria aqui da minha loja. Algumas vão mudar o tamanho, né? Que nem eu falei pra vocês. Que imprimiu um pouquinho grande. Mas eu vou mudar o tamanho. E aí, depois eu vou mostrar um vídeo embalando os pedidos aí pra vocês. Gente, então é isso. O vídeo de hoje. Mostrei aí pra vocês. Como que eu destaquei, né? Como que eu imprimi. Como que ficou a papelaria da minha loja depois que eu imprimi. Então, não perde. Se você não viu o vídeo de eu fazendo tudo isso aqui. Vai lá. Confere o vídeo. Não perde. Porque eu ensino passo a passo pra vocês, tá? Então, não esquece de deixar seu like. De comentar. De se inscrever. E um beijo. E até o próximo. Um beijo.